E aí galera, tô fazendo um vídeo aqui, não liguei o flash do meu celular Que vocês pediram aí pra poder ver ele, como é que ficou ele com o farol Ele tá aqui no chão, quase não dá pra ver Vou acender só a luz aqui da área, pra vocês verem aqui Ele tá aqui Ó, ele tá aqui A distância que eu tô aqui é 10 metros Vou ligar o farol, vou apagar esse aqui Vou acender o farol dele, normal Que veio com ele Tá escuro, não dá pra enxergar nada Tá aqui é o dele Tá vendo, esse é o normal dele Tá clareando, clareia bem aqui o corredor de casa A lanterna tá aqui Botei ela embaixo Vou botar agora aceso Os pequenininhos aqui, pra vocês verem aqui Cadê? Aqui Aqui tá o outro aqui Piscando Tá, aqui tá os dois piscando Tá E Vou ligar agora O farol Pra você ver que tá só o Farol Pequenininho Que vem nele Original Tá aqui a caixa Das baterias Dos outros farol Vou botar aqui o Vermelho primeiro Tá aí ó Só os vermelhos Deixa eu apagar aqui o farol Pronto Tá só nos vermelhos E o pisca pisca lá atrás Né E o vermelho aqui O vermelho é só o vermelho Só ele é bem forte Acender agora o farol Agora vou acender o Farol que eu coloquei Tirar do vermelho Aí Tá vendo Tá bem Ele é bem forte Então eles são uns 10 metros E aqui E tal Vou pegar aqui de frente Pra vocês verem Verem aqui Tá o Pequenininho tá ali O outro tá ali Tirem pra lente do celular Aqui Rapidinho O celular tá com a lente suja Aí fica embaçado Peraí Cadê o pano Pronto Tomei um pastel ali Não limpou muito Mas tá bom Tá vendo Tá bem forte Vou chegar distante Pra você ver Ó Vê que ele clareia bem aqui Ó Olha lá Não dá pra identificar Mas ele chama bem a atenção mesmo Tá o Farol de baixo Vou fazer um botão Só pra aquele Farolzinho ali Separado Desses aqui Depois Tu vê aqui Que ele Clareia bem Viu Vou pegar mais Pra trás Aqui Aqui Os LED que eu coloquei E o farol dele Vou apagar O Original dele Apaguei o original dele Só ficou só O Que eu coloquei Acendeu o outro Tá vendo Clarinha bem Também Eu vou apagar O O que eu montei Isso aqui é o dele Original É bem forte Também Então é isso aí Tá explicado Como é que tá Tá vendo E aí Então é isso aí E aí E aí E aí